Cadê o lindo? Cadê o bicho? Pega esse bicho feio. Não deixa ele pra lá, não. Lá tem barata. Lá tem barata morta, mas tem. E a tia não gosta de barata. Aí, seu René e Mirna, olha como ele tá feliz. Viu? Cadê o bichinho, querido? Hein, querido? Isso! Hoje eu vou fazer bolinha de papel alumínio pra você. Gatos gostam de coisas simples, né? Uma bela bolinha de papel alumínio, uma caixa de papelão resolve todo o problema. Né, querido? É, querido, lindo da titia. É lindo da titia. Que lindo! Ragi! Ragi, olha pra tia. Ih, lindo! Coisa linda! Coisa linda! Olha pra tia.